A paz do Senhor Jesus, queridos, esse dia é um dia de alegria, porque é obra das mãos do nosso Deus e Ele o fez para que nós nos alegrássemos nele. E eu quero aproveitar e deixar uma palavra da parte do Senhor para o teu coração. O teu coração que talvez tenha amanhecido com uma sensação de perca, onde muitos talvez realmente tenha perdido muito durante esses dias. Mas o Senhor tem uma palavra para ti. A Bíblia diz que uma mulher tinha dez dracmas e uma de suas dracmas se perdeu dentro da sua casa. E quando ela percebeu isso, a primeira coisa que aquela mulher fez foi varrer a casa, acender a luz, até encontrar aquilo que ela tinha perdido. E quando ela achou foi motivo de festa, chamou as amigas, chamou as vizinhas e fez uma festa em comemoração àquilo que ela havia encontrado. Olha só o que Deus manda te dizer hoje. A perca muitas vezes ela quer nos fazer retroceder, desistir, recuar, abrir mão daquilo que é nosso. Mas muitas vezes aquilo que nós perdemos, nós perdemos bem pertinho. Perdemos dentro de casa, assim como aquela mulher. Perdemos dentro do nosso ministério. Perdemos dentro do nosso casamento. Perdemos dentro do nosso vínculo familiar. Mas o Senhor manda te dizer. Não abre mão daquilo que é teu, mas começa a varrer a casa e acender a luz como aquela mulher fez. Começa a tirar tudo aquilo que atrapalha de você reencontrar aquilo que um dia foi teu. Começa a tirar tudo aquilo que começa a atrapalhar o teu casamento funcionar bem. Começa a tirar tudo aquilo que atrapalha você alcançar os projetos, as promessas de Deus na tua vida. Acende a luz, porque quando nós acendemos as luzes, as coisas ficam mais claras. O Senhor manda te dizer. Não desiste da tua dracma perdida. Aquela mulher tinha nove dracmas, mas uma era importante para ela. Uma fazia toda a diferença. Não é porque ela tinha nove que ela ia deixar aquela que se foi, deixar ela de lado. Não. O Senhor manda te dizer. Aquilo que você perdeu é importante para você sim. Aquilo que você deixou ficar no meio do caminho é importante para você sim. Começa a buscar novamente. Começa a buscar o primeiro amor. Começa a buscar as tuas primeiras obras. Começa a buscar aquele fervor que você sentia no comecinho da tua história. É tempo de limpar a casa e acender a luz. O Senhor manda te dizer. Quando você começar a limpar a casa e acender a luz, você vai começar a achar tudo aquilo que um dia você perdeu. Tudo aquilo que um dia você foi deixando ficar para trás. E você vai ver que quando você achar vai ser motivo de alegria. Deus manda te dizer. Vai ter festa na tua casa. Vai ter reunião de alegria na tua casa. Vai ter vizinhos e amigos batendo na porta da tua casa para comemorar contigo. Porque aquilo que você perdeu dentro de casa, aí você vai achar. Mas com sabedoria. Varrendo a casa. Tirando tudo que não presta. Tudo que atrapalha. Tudo que faz mal. Acendendo a luz para esclarecer as coisas. E dissipar as trevas. E o Senhor, ele vai te dar vitória. Fazendo você encontrar aquilo que você perdeu. E é importante para você. Te prepara. Deus manda te dizer. É tempo de festa. É tempo de comemoração. É tempo de alegria. Porque o que você perdeu dentro da tua casa, você vai achar novamente. E neste dia, vai ser um dia memorável. Porque o Senhor se fará presente. Amém? Guarda esta palavra no teu coração. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que o Senhor tem amanhã pra ver. Amém? Que o Senhor tem o Senhor. Quem vai viver.